E o setor policial também foi bastante agitado durante esses primeiros dias do carnaval de 2023. Tivemos, inclusive, também casos com mortes em acidente de trânsito e prisão por violência doméstica. A polícia militar prendeu na madrugada desta segunda-feira um motorista de aplicativo de 28 anos que estava transportando galões com fertilizantes furtados em um barracão no Jardim Califórnia, em Franca, após a polícia receber denúncias sobre a ação suspeita, envolvendo três veículos. No carro, haviam 44 galões de 5 litros e 3 galões com 20 litros do produto químico. Ao ser questionado, o homem alegou ter sido acionado por um aplicativo para transportar os galões e alegou não saber que os produtos eram furtados. O homem foi levado para a central de polícia judiciária e, após ser ouvido, foi recolhido para o sistema prisional. Ele vai responder por receptação. Um homem foi preso por violência doméstica. O caso foi registrado no condomínio Jardins de Franca. De acordo com a polícia, a vítima de 34 anos conviveu com o homem por 15 anos e há quatro estão separados. Ambos têm filhos de 6 e 7 anos. Após discussão entre pai e mãe, por conta do horário de visita dos filhos, o homem teria agredido a mulher. Este não é o primeiro caso de violência entre o casal. Em outra ocasião, o homem já havia agredido a mulher, o que resultou em sua prisão. Desta vez, o agressor foi preso em flagrante. O mecânico Marciano José de Andrade, de 46 anos, morreu em um acidente na noite de sexta-feira na rodovia João Traficante, que liga Franca e Ibiraci. Na ocasião, um carro e uma moto colidiram na altura do quilômetro 2. O motorista do carro fugiu do local, mas as pessoas presentes anotaram na placa do carro. A polícia esteve na casa do motorista, que se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele passou por exame clínico na central e foi constatado que o motorista teria ingerido álcool, porém, não em uma quantidade que o deixar-se em estado de embriaguez, ou seja, alterado o suficiente para estar inapto a dirigir.